Mulher que tá dando o primeiro encontro é a red flag? E aí, dar ou não dar no primeiro encontro? Eis a questão. Eu não aconselho não. Não? Não aconselho não. Não aconselho não, é claro, porque assim, ó. Mentalidade, né? Mentalidade. Se você chegar e der o seu produto antes da pessoa pagar, provavelmente ela não vai querer pagar depois. É assim que a mente funciona. Ela faz algo em troca de um benefício posterior. Então, se você tá dando pro cara... O Fernando Moro me cancelou com isso daí. Né? Filha da puta, véi. Se você tá querendo transar com o cara sem antes mostrar pra ele quem você é, você vai camuflar a mente dele e ele não vai ficar sabendo quem você é depois. Porque ele só tá te colocando na caixinha do sexo igual as outras. Porque você já fez aquilo ali e já... Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas normalmente, estatisticamente falando, sim. Tipo assim, você não bateu um papo com a pessoa, você não conheceu a pessoa, não teve um envolvimento e já saiu transando? Dificilmente a pessoa vai ver quem você é depois. Pode acontecer. Pode. É, chega no primeiro, né? Bom, sei lá. Talvez no segundo. Talvez no segundo. No terceiro? Tá bom já? Tá bom, né? Já deu pro cara... A Mária é dos números. Eu gosto dessa. Porque tem gente que vem aqui e fala assim, não, mas não pode falar de primeiro, segundo, terceiro. Mano, tem que falar dos números. Tem que falar... Entendeu? A gente gosta do pragmatismo. Do negócio... É ou não é? O que você acha? Ou não? Ou tem que... Inclusive no dia que a gente fez um corte aí que viralizou... Ó, você vai ganhar mais clientes, hein? A mulher falou assim, mano, o cara namorar comigo tem que ganhar 20 mil por mês. Ah, eu vi! Foi a... Lauren. Aí, então... 20... É, pelo menos uns 20inho. Pronto. A gente gosta dos números. Fica claro. Interessante. É ambicioso quanto? Trabalhador quanto? Entendeu? Inteligente quanto? É... Não, é 20 mil por mês. Não importa se o cara é empresário, se é funcionário público, se é juiz. A hipocrisia começa... Se é traficante, não sei, velho. A hipocrisia só começa quando você exige do outro aquilo que nem você faz. É óbvio que nem toda troca precisa ser na mesma moeda. Não precisa. Mas o que adianta os caras ficar... É, a mulher ou o cara, não importa. Tu ficar querendo a deusa pop, se tu tá relaxado, a barriga tá de um tamanho que você nem enxerga o pinto, o teu estilo de vida não bate. Seja o tipo de homem que a mulher que você quer ter, gostaria de ter. E vice-versa. É a mesma coisa que eu falo também. E é vice-versa. E vice-versa.